Um abraço todo especial ao pessoal do Abraço, abraço espetáculo que esteve no Colégio Marista Pio 12, o programa tá, foi lá assistir, olha, gente maravilhoso, parabéns ao pessoal que esteve aí do Rio Grande do Norte e que a gente trouxe aqui pra dentro da paranoia Produções do Núcleo de Artes Cênicas Paranoia pra fazer um, bater um papo legal assim com eles aí Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, trocando figurinhas, um abraço e assista aí a partir de agora Clown dos melhores, hein? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL